Oi pessoal, hoje eu já vou fazer, fiz a batida de smuticello, é de limão, então vou colocar para experimentar, eu usei muito, muito limão para experimentar, agora vou experimentar se quiser essa receita, você sim, clique no meu blog aqui, a receita vai estar aqui embaixo, não, eu vou falar porque eu não vou colocar embaixo, então vamos falar, 5 limão e uma pitada, e uma colher, uma xícara de açúcar, então vamos experimentando eu mesmo assim, porque está congelada, vou sair e deixar ela no congelador para ver o quê? um tá tá tá